Odeio, está acontecendo umas coisas estranhas, eu durmo, por exemplo, 8 horas e aqui a internet está vindo picada, a internet some do nada, a energia some do nada e eu durmo, por exemplo, 8, 9 horas da noite, até estou me estranhando, eu dormia porque meu podcast é às 22 horas, hoje eu estou iniciando já o podcast direto agora, né, sem parar, acabou as férias. E eu saio 1 e meia, 2 horas da manhã, conheci a lua que teve agora, essa lua foi muito estranha, essa lua cheia, eu tirei várias fotos dela, teve um dia que o céu estava rosa, mas um rosa, assim, à noite, gente, o céu estava rosa e você dorme e parece que você acorda a 1, 2 horas da manhã e já amanheceu, você fala, nossa, eu dormi muito. Aí você volta para a cama, não consegue dormir, dorme, por exemplo, 5 horas e acorda às 7, que eu acordo às 7 e parece que já passou o dia inteiro também, está muito estranho o nosso tempo e espaço, está muito estranho, essa lua foi muito estranha, essa lua agora. Foi, realmente, ela ficou muito grande no céu, de uma forma atípica, eu nunca tinha visto nada igual, gigantesca, parecia que ia colidir com a Terra, essa que era a impressão que dava, você olhando assim, porque era gigantesca, enorme, parece que ela triplicou de tamanho, assim, pum, subiu. Isso faz parte do processo da transição do cinturão de fótons, isso já foi identificado pelos cientistas russos, estamos passando por um local extremamente energizado da Via Láctea, da nossa galáxia, e os astros estão mudando de lugar. Eu até mostrei há pouco, Wagner, uma notícia, que os nativos, os índios do Ártico, os esquimós, popularmente conhecidos como esquimós, reclamaram para a NASA, dizendo o seguinte, olha, o Sol está nascendo em lugar errado e está em outro lugar, o dia está mais cumprido, não era para ser assim, a natureza não está se comportando como nós estávamos acostumados, nós queremos uma explicação de vocês. Olha só que ponto que chegou. E a explicação da NASA foi assim, pífia, para não dizer ridícula, em outras palavras, falando o seguinte, é que o eixo da Terra mudou, calma aí, mas se o eixo da Terra tivesse mudado, é claro, ia mudar a posição do Sol, ia mudar a posição da Lua, mas no entanto, segundo os próprios cientistas, a ciência vigente, o mundo teria acabado, e no entanto, ele não acabou. Então, não existe isso, ah, o eixo está mudando ou não está mudando, está no meio do caminho, ou ele muda ou ele não muda. Então, se o eixo da Terra efetivamente não mudou e a posição das estrelas mudou, é porque as estrelas que estão mudando, não o eixo da Terra. Esta que é a verdade, isso é a observação empírica, a observação empírica demonstra isso, estão entendendo? Então, é claro que o eixo da Terra já está dando sinais que vai mudar, mas ele não mudou, então não justifica a mudança da posição do Sol e das estrelas e da Lua. Vocês estão entendendo? Uma questão de lógica, pura lógica, que eu estou apresentando para vocês, amigos. Então, é isso que está acontecendo. O professor Alexei Dimitriev, ele é bem claro, que todos os planetas vão voltar à sua forma original. Vocês vão encontrar isso no meu Telegram fechado. Ali tem todas essas informações. Aliás, tem muitas postagens, tem que procurar um pouquinho, mas está lá, a certeza absoluta que tem esse artigo. O próprio Michael Sala fala a respeito disso, Toran também fala a respeito dessa, nós estamos entrando nessa parte energizada, apesar que os cientistas russos já falavam isso há muito tempo. Então, o nosso Sol agora, neste momento, é a oitava estrela de Pleiades. Nós estamos entrando no campo gravitacional das estrelas, das sete estrelas de Pleiades. Nós estamos tornando a oitava estrela de Pleiades. Isto é muito interessante porque o tipo humano no universo surgiu em Lyra. E Lyra que surgiu os Pleiadianos e os veganos. Não tem nada a ver com o vegetariano, na constelação de Vega. Os veganos, na constelação de Vega. Então, o tipo humano foi semeado pelos Lirianos. E nós fazemos parte dessa família cósmica. Então, agora, energeticamente, nós estamos próximos da nossa família cósmica. Então, nós podemos receber a energia de consciência dos Lirianos. Essa consciência cósmica, essa super consciência que provém de Lyra, está acessível aos terráqueos. Ou seja, a nós. Então, nós podemos receber essa energia. Sem falar das arcas que já estão sendo ativadas. Aliás, quem falava das arcas desde 2017, 2018, era o Emine Smith. Mas eram pequenas arcas que estavam sendo ativadas, estavam sendo pesquisadas por cientistas, tanto na Costa Rica quanto na Antártida. Mas, além dessas, existem grandes arcas. E essas arcas funcionam como egrégoras energéticas para que nós possamos receber as super consciências. Porque, assim, a única forma de você combater uma consciência negativa é através de uma super consciência positiva. Então, super consciência negativa, negativa, nós podemos combater com uma super consciência positiva. e vai estar mostrando a Lua. Essa Lua aqui é bem interessante, porque ela está manifestando ali, parece, até energia taquiônica. É fantástico ali, colorido, como se fosse um arco-íris. Bem legal essa última foto que você mostrou. Acho que nem é essa, acho que é anterior. Eu acredito que seja anterior. Esta aí. Olha, tem até um colorido bonito. Bem legal mesmo. É em cima, uma aura energética aí. Na Lua. Isso é muito legal. Falando desse colorido, várias nuvens estão se manifestando assim, viu? De forma nítida aqui na nossa atmosfera. Em forma de espaçonave, que é mais estranho ainda, viu, Wagner? Muito legal mesmo. Então, a Lua, ela está mais nítida. Ela está mudando de posição. Também ela está nascendo e se pondo em locais diferentes, assim como o Sol. Esse é um fenômeno já conhecido. Os próprios nativos do Ártico já identificaram isso. Eu até falei uma vez que o Sol está branco, que o Sol não queima como antes. Até um topógrafo, ele falou, olha, Demis, você tem razão, porque eu consegui constatar isso através dos meus instrumentos. Realmente, a cor do Sol mudou. Ele era amarelo, agora está branco. Então, o mundo está mudando. Está mudando diante dos nossos olhos. O que falta é as pessoas estarem adaptadas a essa mudança. E a adaptação correta a essa mudança se faz através da consciência. Como o ser humano está tão viciado, tão acostumado a viver nessa subserviência, porque o que nos trouxe a essa escravidão foi o espírito de subserviência. Subserviência a sistema de crenças, subserviência a governos, subserviência a salvadores, ficar dependendo de salvadores externos. foi isso que foi colocado, foi disseminado na nossa cultura, que ocasionou a nossa escravidão. Então, nós temos que combater isso através de uma super consciência. Olha só, se você pegar um povo que sempre foi escravo a vida inteira e você quiser libertá-lo, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando teve a abolição dos escravos, a maioria quis continuar com o seu senhor. Você sabia disso, né, Wagner? Eles não queriam ir embora, não, porque era a única vida que eles conheciam. Eles não conheciam nada além da escravidão. Então, você tem que preparar a consciência da pessoa para você dar a liberdade. Porque você já imaginou, se os pleiadianos, eles nem podem fazer isso, porque isso viola a lei intergaláctica. Mas se eles viessem aqui e libertassem o planeta Terra e falassem, vocês estão livres? Falou, nos governem. É isso que a humanidade ia dizer. Viu, pleiadiano? Nos governa, agora nos lidere. Vocês serão nossos lindos. Nós seremos seus súditos. Falou, não. Vocês não entenderam nada. A libertação é para vocês caminharem com seus próprios pés. Não é para eu mandarem vocês. Não é para eu ditar as regras. Não é para os pleiadianos, que estão aqui, nesse lado aqui, representando os pleiadianos. Nem para os sirianos. Não é para eles. Eles não vão fazer isso. Quem faz isso são seres negativos. Seres positivos não fazem isso. Aí um vai olhar para o outro e fala, nós somos livres. E agora, o que a gente faz agora? Não imaginou que situação patética? Um olha, o que a gente faz agora? E agora, o que a gente faz? Alguém vai falar assim, vamos criar outro governo. Falou, não, meu pai. Vocês vão começar tudo de novo? Vocês não aprenderam absolutamente nada. Vamos fazer um presidente, formar um presidente. Vamos fazer um novo parlamento. Vamos criar empresas multinacionais. Não, aí o pleiadiano vai ficar doido. Meu Deus do céu. Tando todo esse trabalho jogado fora. Vocês estão entendendo? Se você quer construir um novo mundo, você tem que ter a cabeça desse novo mundo. Você tem que pensar já como estando lá. E não aconteceu, mas para você já aconteceu. Você já está pronto. Você está preparado. Você está condicionado a viver nessa nova sociedade. Se você não tem uma sociedade pronta, moldada para viver numa situação completamente diferente, onde todos os moldes da sociedade são modificados, esquece tudo o que a gente viveu aqui a respeito de sociedade, economia, cultura, sistema de crenças. Tudo isso vai ser deixado para trás. Só que a civilização tem que estar preparada para esse novo mundo. Tem que ter o mínimo de condições para receber essas maravilhas. Por isso que é indispensável a consciência. Vocês estão entendendo, meus amigos? É indispensável. Não é algo assim, se der a gente vai fazer, se não, não faz. Não. É um ingrediente indispensável. Não tem como você simplesmente ignorar. Ah, essa parte a gente pula. Não, não funciona assim. Essa parte não pula, não. Essa parte é importantíssima. A gente vê isso até nas histórias bíblicas. Quando o povo de Israel foi liberto, estava no meio do deserto, eles queriam voltar a ser escravos no Egito. Ficavam com... É verdade. Então o ser humano é assim. O ser humano tem medo da liberdade. Porque para você ser livre, você tem que caminhar pelo deserto. Ou seja, você tem que passar pela prova de fogo. Até para você dar valor à liberdade. Vocês estão entendendo? Você tem que construir o seu próprio mundo. Você tem que construir a sua civilização. Você tem que construir os pilares dessa nova civilização. E quem vai construir os pilares dessa nova civilização somos nós.